Ah tá, a gente tá meio perdido, então vamos ver se o Guia 4 Rodas pode nos ajudar, né? Vamos ver. Propaganda, 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 propaganda. Acho que não nos ajudou. Acho melhor que eu vou olhar pra estrada. Só pra estrada. É o Zordi Andrade? É o Zordi Andrade, né? Pode fechar para o Zoró. Eu não lembro mais. Mentirosa! É verdade, eu tô indo ao Zordi Andrade. Eu não lembro. Não, vai, vai, vai. Eu não lembro. Começa, dá-me um cigarro, diz... Dá-me um cigarro pro nome oblíquo. Ele não fala o pronome oblíquo. Mas começa, dá-me um cigarro, diz a gramática culta, o professor de português, não sei o que, não sei o que. Aí depois ele diz, mas o bom brasileiro, fala o bom mundo povo, diz todo dia. Ah, deixa disso, cara, camarada, sei lá. A gente vai falar camarada, né? Ele era meio comunista. Ah, é? Me dá um cigarro. Quer um cigarro? Não. Obrigado. Temos uma novidade. Sente só. Agora, nossa viagem é patrocinada pelas manivelas. Não sei qual são as manivelas. Vou perder o patrocínio, pelo jeito. Não tem problema. Quero pedir três desculpas. Uma é a todos os insetos e famílias de insetos que eu matei até agora nessa viagem e vou matar, né? Até o final da viagem. Outra é a todas as pessoas e famílias que eu atrasei durante a viagem, porque a gente fez muita fila. As pessoas, na verdade, eu só estava seguindo o que as placas diziam, andar 80 por hora. Não que eu quisesse andar 80 por hora, mas não dá para andar mais que 80 por hora, né? E a terceira é o pessoal da 4 rodas. A gente encontrou uma dica boa aqui nesse livro. A gente não chegou lá, mas era uma boa dica. Mas bem que vocês podiam ter menos propaganda, né? Hã? O que vocês acham? Acho que podia, né? Gu! O salto do picomã! Olha lá! Ai, meu Deus, gente. É mentira! Várias horas de viagem, amigo! Várias horas de viagem, amigo! Obrigado.